Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Bolsonaro enquadrou o aliado e apoiador dele por estar insinuando ou já declarando apoio a Pablo Marçal na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Não é de hoje que ele vem bagunçando o cenário por lá e parece estar definido aí mesmo a disputar o que acaba prejudicando o candidato apoiado por Bolsonaro. Ricardo Nunes, atual prefeito, que tenta a reeleição e beneficia a entrada do Pablo Marçal pelo menos num primeiro momento, a candidatura de Guilherme Boulos. Então, vou explicar o que está acontecendo. Lembrando que o Bolsonaro chegou a se reunir com o Pablo Marçal tem pouquíssimos dias, mas depois a coisa desandou e agora os bolsonaristas já partem com tudo para cima do Colt perdido na montanha como eu gosto de referir a ele aqui na fim de liquidá-lo para não deixá-lo crescer nas pesquisas. Vocês vão me explicar o que está acontecendo, só que antes, quer pedir a sua ajuda? Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha para cima, vai que não gosta, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, a gente está caminhando aqui para ultrapassar a marca de 286 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante para isso. Bom, é o seguinte, o que está acontecendo lá em São Paulo? Tudo indicava que teríamos segundo turno entre Grêmio Boulos e Ricardo Munes. Só que a entrada do Pablo Marçal deu uma bagunçada no cenário. Ele está tirando votos do atual prefeito e aí ele fica em terceiro lugar, mesmo quando tem Tabata Amaral, Kinka Taguiri, Datena. Kim, que eu acho que não vai ser candidato, eu acho que logo ele será rifado pelo seu partido União Brasil, que deve apoiar o Ricardo Munes. Lembrando que o Pablo Marçal chegou a conversar com o União Brasil querendo que eles indicassem o seu vice. Então é muita coisa acontecendo, algumas indefinições, mas não dá para negar que a presença do coach perdido na montanha, Pablo Marçal, prejudica o Ricardo Munes e ajuda o Guilherme Boulos. Até brinquei, né? Se fosse o pessoal, até mandava mais dinheiro para a campanha do Pablo Marçal lá, porque a entrada dele realmente foi muito boa para o Boulos, mas é aquilo, boa no primeiro turno e no segundo. Por enquanto, o Boulos aparece vencendo todo mundo, é o que mostrou a última pesquisa. Mas vence mais apertado, inclusive, o Nunes. Então até no eventual segundo turno, por enquanto, para o Boulos é melhor ter o Pablo Marçal do que o Ricardo Munes. E a matéria aqui vai dizer o seguinte, que o Bolsonaro, que recentemente se encontrou com o coach perdido na montanha, e aí ficaram empolgados, não sei o quê, só que rapidamente caiu a ficha para os bolsonaristas, opa, isso aqui não é aliado não, isso aqui está só fingindo que é aliado, para daqui a pouco tentar uma carreira solo. Então vai dizer a matéria que o Bolsonaro está irritado com aliados que demonstram apoio a Pablo Marçal na eleição à Prefeitura de São Paulo. Após declarar apoio a Ricardo Munes, o ex-presidente decidiu mandar um recado curto e grosso aos parlamentares bolsonaristas que insistirem na candidatura de Marçal. Abre aspas para ele. Aos deputados que porventura gravaram vídeo apoiando o Pablo Marçal, peçam um vídeo dele para vocês para as eleições de 2026, disse Bolsonaro à coluna, e dessa forma ele sinaliza que recusará manifestações de apoio aos que não seguirem sua orientação no pleito municipal. Pessoal, é o seguinte, o Bolsonaro, segundo pesquisa divulgada, é o nome mais rejeitado na capital do estado de São Paulo. É o que tem a imagem mais negativa. Então, o Munes vai até saber muito bem usar essa aproximação com o ex-presidente, porque pode tirar votos. Mas, para a eleição de deputado, quem, sendo bolsonaristas, não gostaria de receber um vídeo do Jair pedindo votos para esse candidato. Não acaba ajudando, porque você não precisa ter a maioria dos votos, como é o caso de prefeito e governador. Para deputado, basta você ter a quantidade ali, ficar melhor colocado dentro do seu partido, torcer para que o partido faça uma cadeira, tenha a quantidade de votos necessários para ter uma cadeira, e pronto, é eleito. E aí o apoio de figuras, mesmo que, como o Bolsonaro, mais rejeitada do que apoiada, acaba ajudando candidatos que tentarão a reeleição em 2026. Aí o Bolsonaro falou, opa, quem fizer videozinho para o Marçal agora, peça para o Marçal em 2026, e não para mim. E esse é o recado que ele passa. Agora, a grande questão é, o Bolsonaro, em 2026, vai gravar vídeo da cadeia? Porque existe uma chance de ele estar preso em 2026. E aí, vai vídeo dentro da cadeia, vai fazer bem para os seus aliados? Então, tem tudo isso aí em jogo, né? Sem falar que existe também a chance de ter acordo, no tipo, mantendo elegível, mas livre da cadeia. Olha, eu estou tendo nojo dessas especulações, que no final acabam se confirmando, desses acordos de bastidores. Ah, eu ia usar um palavrão aqui, mas não vou não. É uma baixaria, uma safadez, uma malandragem. Como eu falo sempre, se o cidadão cometer o crime, tem que pagar. Se manda pagar na cadeia, é na cadeia. Não tem que ter acordo com bandido algum. Não interessa se de direita, de esquerda, de centro, se político, se não político. Brasil, o pessoal está perdendo a crença na política, no judiciário. E acordos, como eles são divulgados, a gente fala, não, isso aqui não é possível, isso aqui é fofoca de jornalista. Daqui a pouco se confirma. Infelizmente. Bom, aqui vai dizer, inclusive, que a declaração do ex-presidente ocorre após a reportagem da Folha e informar que o Marçal guarda um arsenal de vídeos com parlamentares bolsonaristas para usar durante a campanha. Embora nutra alguma simpatia por Marçal, Bolsonaro mergulhará fundo na campanha de Ricardo Nunes. O Pablo Marçal, né, ficou ali na Câmara dos Deputados, no Senado, circulando e tal. Eu até estranhei, gente, o que esse cidadão que não é deputado, está fazendo, ele passou uma semana lá. Agora parece que estão sendo revelados aqui os detalhes, né, pelo jeito que passou lá pedindo um videozinho, gravando o vídeo. Ele é muito cara de pau, deve chegar lá toda hora, não, e aí, grava um vídeo para mim e tal. A pessoa às vezes está meio constrangida, não sei. Grava e ele vai poder certamente usar isso aqui, a não ser que a pessoa consiga convencê-lo do contrário, de poder usar isso a seu favor na campanha. E o Bolsonaro, então, manda esse recado que deve ter preocupado alguns que já gravaram videozinhos aí para o Pablo Marçal. E o entusiasmo do ex-presidente aumentou após a consolidação da escolha de coronel Melo Araújo, indicado por Bolsonaro para ser vice na chapa do atual prefeito. Essa indicação aqui acaba também é uma resposta ao principal problema apontado pelos paulistanos na mais recente pesquisa, em que disseram que o principal problema é o da segurança pública, da criminalidade, que é, na sua maioria, problema do Estado. Mas é claro, se tem uma união de esforços, união, Estado, município, dentro daquilo que o município pode eventualmente fazer, então, colocar um coronel com uma trajetória aí e tal, vinculada em questão de segurança pública, como vice, acaba sendo um fator positivo para o Ricardo Nunes. E, com isso, também, ele tenta dizer olha, pera, estou colocando um bolsonarista de vice aqui, então, bolsonaristas não vão para o Pablo Marcelão, continuem comigo. Então, tem toda uma estratégia, o nome de vice tem que ser muito bem pensado, como foi, por exemplo, o do Boulos. A Marta Suplicy, que agora voltou a ser de esquerda, agora voltou a ser esquerdista, votou pelo impeachment da Dilma. Vamos lembrar disso, agora está no PT, a partir da Dilma, até meio constrangedor para a ex-presidente, imaginava, puxa vida, votou a favor do meu impeachment, falou poucas e boas do PT quando ela saiu do partido e foi para o MDB do Michel Temer, na época em que ela votou a favor do impeachment da Dilma, ela tinha ido, ela era senadora, ela votou, ela estava, foi para o partido do Michel Temer, o golpista. Pois é, aí a Marta Suplicy também foi chamada de golpista, de fascista, tudo que vocês imaginarem que não presta, mas a Suplicy virou. Mas, até o Geraldo Alckmin virou vice do Lula, aí o pessoal perdoou a Marta Suplicy, que virou vice, agora companheira do Guilherme Boulos, o mundo não gira capota, né gente? É, cada homem agora, teve festa, o PT fez uma festança para a Marta Suplicy na sua volta, e eu fico imaginando, com todo respeito e sinceridade, a cara da Dilma, vendo tudo isso acontecendo, tipo assim, os golpistas de antes estão sendo todos premiados, ou quase todos, né? Alckmin, que era governador da ocasião, mas apoiou o impeachment, foi para a rua, manifestação, virou vice do Lula, Marta Suplicy, agora vice do Boulos, né? Um monte de gente que votou pelo impeachment, apoiou, faz parte do governo agora, até com o Ministério, inclusive, alguns que estavam lá como deputados agora, né? viraram ministros, ou tem ali cargos importantes, de confiança do governo, então é uma coisa que deve, acredito, incomodar bastante a Dilma, por conta de tudo aquilo que ela viveu, enquanto era presidente, e saiu para entrar alguém como Michel Temer, que esse é uma tragédia total, bom, então é isso, agora, em relação aqui ao Pablo Marçal, ele aposta, tipo, no fator Damares, se inspira na Damares, para conseguir votos bolsonaristas, mesmo não sendo apoiado pelo partido de Bolsonaro, o PL, lembrando que a Damares foi eleita senadora em 2022, pelo Republicanos, Michel apoiou a Damares, e na ocasião, o que que acontece? O PL tinha como candidata a, então, deputada, que chegou a ser ministra do Bolsonaro, a Flávia Arruda, que não empolgou muito os bolsonaristas, que votaram em peso na Damares Alves, e o Pablo Marçal, espero que isso aconteça com ele, em que bolsonaristas não votem no Nunes e votem nele. Então, isso, tem que ficar de olho, situação realmente lá em São Paulo, em que muita coisa pode acontecer, e me parece que a disputa aqui, por enquanto, está tranquila para o Nunes e para o segundo turno contra o Boulos. E no segundo turno, o Nunes vai apostar em que? Nunes que não está bem avaliado, não, pesquisa mostrou a aprovação dele em queda, ele é mais reprovado do que aprovado, mas apostará em que? Na alta rejeição que o Boulos tem, no voto anti-Boulos, também o voto anti-PT, então vai ser uma disputa lá em São Paulo que promete fortes emoções até o fim. E vocês, torcem para que quem vá para o segundo turno contra o Boulos, já que tudo indica, terá segundo turno. Pablo Marçal o Ricardo Nunes, deixe aqui embaixo que a opinião de vocês é sempre muito importante. E antes de encerrar o vídeo, tenho aqui convidados novamente para prestigiar o canal do meu filho, o Fábio Jacobi, o canal Cineminha, que lançou um vídeo muito bacana falando sobre o filme Oppenheimer, é um filme que conta ali, a história da criação da bomba atômica utilizada contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. Muitos apontam que esse é o melhor filme de todos os tempos e você concorda ou não? Mas não comenta aqui não, comenta lá no vídeo dele, e o link está aqui no comentário fixo. Bora dar essa força lá para ele, gente. Então é isso, eu fico por aqui, quem puder espalhe o vídeo e compartilhe, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos para um braço melhor. Até mais.